Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Lição 4 O Hábito de Poupar O homem é uma combinação de carne, ossos, sangue, pelos e células cerebrais. Estes são os materiais de construção com os quais ele molda, pelo hábito, a sua personalidade. Aconselhar alguém a poupar dinheiro sem descrever como poupar seria parecido com desenhar um cavalo e escrever embaixo. Isto é um cavalo? É óbvio a todos que poupar dinheiro é essencial para o sucesso, mas a grande questão predominante na mente da maioria dos que não poupam é Como posso fazer isso? Poupar dinheiro é unicamente uma questão de hábito. Por isso, esta lição começa com uma breve análise da lei do hábito. É literalmente verdade que o homem, pelo hábito, molda sua personalidade. Pela repetição, qualquer ato se torna um hábito, e a mente parece não ser nada mais que uma massa de forças motivadoras surgidas a partir de nossos hábitos diários. Uma vez fixado na mente, um hábito voluntariamente impele a ação. Por exemplo, siga um determinado trajeto para seu trabalho ou algum lugar que visite com frequência, e logo o hábito estará formado, e sua mente o levará por aquele trajeto sem que você pense a respeito. Além do mais, se pretender se deslocar em outra direção sem pensar constantemente na mudança do trajeto, você se verá seguindo o velho trajeto. Oradores públicos verificam que contar repetidamente uma história baseada em pura ficção põe em ação a lei do hábito, e eles logo esquecem se a história é verdade ou não. Paredes de limitação construídas pelo hábito Milhões de pessoas passam a vida na pobreza e necessidade porque fizeram uso destrutivo da lei do hábito. Sem entender a lei do hábito, ou a lei da atração, pela qual semelhante atrai semelhante, aqueles que se mantêm na pobreza raramente percebem que estão onde estão pelo resultado de suas próprias ações. Fixem em sua mente o pensamento de que sua capacidade limita-se a uma determinada renda, e nunca ganhará mais que isso, pois o hábito estabelecerá uma limitação definitiva no quanto você pode ganhar. Seu subconsciente aceitará a limitação, e muito em breve você se sentirá escorregando até acabar tão restringido pelo medo da pobreza, um dos seis medos básicos, que a oportunidade não mais baterá na sua porta. Seu destino estará selado, sua sina determinada. Criar o hábito de poupar não significa que você deva limitar sua capacidade de ganho. Significa o contrário. Você deve aplicar essa lei não só para conservar de modo sistemático o que ganha, mas para se colocar na rota de grandes oportunidades e adquirir visão, autoconfiança, imaginação, entusiasmo, iniciativa e liderança para, de fato, aumentar sua capacidade de ganho. Em outras palavras, quando entender totalmente a lei do hábito, você deve assegurar seu sucesso no grande jogo de fazer dinheiro, levando vantagem em tudo. Você procede da seguinte maneira. Primeiro, com o objetivo principal definido, você estabelece na mente uma descrição acurada e definida daquilo que quer, incluindo a quantidade de dinheiro que pretende ganhar. Seu subconsciente apropria-se da imagem que você criou e a utiliza como uma planta, um gráfico ou um mapa pelo qual molda seus pensamentos e ações em planos práticos para atingir o objetivo principal ou propósito. Pelo hábito, você mantém o objetivo principal definido, fixado na mente, da forma descrita na lição 2, até que esteja firme e permanentemente implantado. Essa prática destruirá a consciência de pobreza e estabelecerá em seu lugar uma consciência de prosperidade. Você, na verdade, começará a exigir prosperidade, esperar por ela, começará a se preparar para recebê-la e usá-la com sabedoria, pavimentando assim o caminho ou preparando o terreno para o desenvolvimento do hábito de poupar. Segundo, tendo aumentado seu poder de ganho dessa maneira, você continuará a fazer uso da lei do hábito estipulando, em sua declaração por escrito do objetivo principal definido, poupar um percentual definido de todo o dinheiro que ganha. Portanto, à medida que seus ganhos aumentarem, sua poupança aumentará na mesma proporção. Estimulando-se a avançar e exigindo de si o aumento do poder de ganho por um lado e por outro, reservando sistematicamente um percentual definido de tudo o que ganha, você em breve chegará ao ponto em que terá removido todas as limitações imaginárias de sua mente e tomado a estrada rumo à independência financeira. Nada poderia ser mais prático ou mais fácil de realizar que isso. Reverta a operação da lei do hábito, estabelecendo na mente o medo da pobreza. E muito em breve, este medo reduzirá sua capacidade de ganho até você mal ser capaz de ganhar dinheiro suficiente para as necessidades básicas. Os editores de jornal poderiam criar pânico em uma semana enchendo páginas com notícias referentes à falência de empresas no país, embora poucas empresas de fato quebrem, tendo em conta o número total. As chamadas ondas de crime são em larga medida produtos do jornalismo sensacionalista. Um único caso de assassinato, quando explorado pelos jornais do país em manchetes assustadoras, é suficiente para iniciar uma onda regular de crimes semelhantes em várias localidades. Subsequente à repetição pelos jornais da história do assassinato de Marion Parker, filha de 12 anos do banqueiro Perry Parker, de Los Angeles, por William Edward Hickman, ocorrido em dezembro de 1927, casos semelhantes começaram a ser reportados em outras partes do país. Somos vítimas dos nossos hábitos, não importa quem sejamos ou qual a nossa vocação. Qualquer ideia deliberadamente estabelecida na mente ou qualquer ideia que se permita fixar na mente como resultado de sugestão do ambiente, da influência das companhias, etc., com certeza nos fará agir de acordo com sua natureza. Cultive o hábito de pensar e falar de prosperidade e abundância. E muito em breve, a evidência material começará a se manifestar na forma de oportunidades mais amplas, novas e inesperadas. Semelhante atrás semelhante. Se você tem um negócio e adquiriu o hábito de falar e pensar que os negócios vão mal, os negócios irão mal. Um pessimista que tenha espaço para persistir em sua influência destrutiva por tempo suficiente pode destruir o trabalho de meia dúzia de homens competentes e fará isso implantando o pensamento de pobreza e fracasso na mente dos companheiros. Não seja esse tipo de pessoa. Um dos banqueiros mais bem-sucedidos de Illinois tinha uma placa pendurada em seu gabinete particular com os seguintes dizeres. Aqui, só falamos e pensamos em abundância. Se você tem uma história de infortúnio, por favor, guarde-a para si, pois não queremos saber dela. Nenhuma empresa quer os serviços de um pessimista e aqueles que entendem a lei da atração e a lei do hábito não irão tolerar o pessimista, assim como não permitiriam um assaltante em seu local de trabalho, pois uma pessoa desse tipo destruiria a utilidade daqueles ao seu redor. Em dezenas e milhares de lares, o tema geral de conversa é a pobreza e a necessidade. E é isto que as pessoas encaram. Elas pensam em pobreza, conversam sobre pobreza, aceitam a pobreza como seu destino de vida, argumentam que, em virtude de seus antepassados serem pobres, elas também devem permanecer pobres. A consciência da pobreza é formada como resultado do hábito de pensar na pobreza e ter medo dela. Eis que o que eu mais temia aconteceu. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal.